Fala aí galera, loucos por drywall. Pessoal, eu quero responder aqui algumas perguntas de uma aluna, tá? Ela me perguntou sobre moldura, algumas pessoas aqui no Rio chamam sanca de gesso, e aí eu já peço pra você, na tua região, como é que vocês chamam essa peça aqui de gesso? Aqui no Rio o pessoal chama de sanca, tem outros estados que se chama moldura e outros lugares que se chama roda-forro ou roda-teto. O nome correto seria roda-forro ou roda-teto, por quê pessoal? Da mesma forma que existe o roda-meio e o roda-pé, e ninguém chama roda-meio e nem roda-pé de sanca, né? Então isso aqui também não é sanca, isso aqui é roda-forro ou roda-teto. Sanca é quando você cria um detalhe no teto, mas a gente deixa pra um outro vídeo. Então eu quero falar aqui rapidamente, porque ela me perguntou sobre moldura, e eu quero deixar aqui algumas dicas aqui pra ela e resolvi compartilhar com você também, que é inscrito no meu canal. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir, se inscreva aí no canal, dá uma moral, dá um like, e deixa um comentário aí se na tua região é roda-forro ou roda-teto, participa aí, ajuda o canal a crescer. Vamos pra lá? Então pessoal, a primeira dica que eu quero te dar aqui é que existem dois modelos de instalação, né? Dois modelos na hora de se instalar. Existe aqui, esse aqui que ele vai em pé aqui, encostado aqui entre a parede e a laje, tá? Mas ele encosta aqui assim, ó. Pegou aí, Gabriel? Uhum. Tá? Ele vai aqui assim, ó. E tem uma solta aqui, pessoal, que ela vai inclinada, tá? Parte dela pega na parede e parte dela pega na laje, né? Ou na parte de cima, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Na hora de você fazer um orçamento para qualquer cliente, a primeira coisa que você deve fazer é examinar a parede e a laje. Dá uma olhada, se tiver como encostar uma régua, encosta uma régua, que às vezes tá com barriga, mas não dá pra ver visualmente, né? Mas encostando uma régua, você vai conseguir ver se aquilo ali tá certo ou se tem algum tipo de ondulação na laje ou na parede. Por que eu falo isso, pessoal? Porque essa inclinada aqui, né? Ela vai inclinada lá na parede, tá? Se a parede tiver com uma barriga muito grande, ela vai jogar a sanca pra um lado ou pro outro, tá? Ela não vai conseguir encostar na sua totalidade na parede, tá bom? E o que que acontece? Como ela pega tanto na parede quanto na laje, vai te criar uma certa dificuldade, tá bom? Então, o ideal é que você examine antes de fechar a obra com esse tipo de material, tá? Essa aqui, que ela vai reta, pessoal, na parede, né? E encosta só essa parte aqui de cima do teto, ela você consegue, de repente, ter um jogo de cintura maior. O que que a gente costuma, às vezes, fazer? Se a barriga na laje ou na parede não for algo muito grande, se for uma coisa muito grande, muito difícil de ser nivelada ali, então fica difícil. Por quê? Faz conta, tu tem uma barriguinha lá na parede, tu pode raspar um pouquinho a parede ou você pode também raspar um pouquinho aqui na tua sanca, ou, perdão, na tua moldura. Tanto em cima, pra encostar na laje, quanto nas costas dela, pra encostar na parede. Sendo uma coisa mínima, não pode ser uma coisa muito grande, tá bom? Mas essa daqui, você, nessa de degrau, né? Você ainda consegue dar um jeitinho. Já na inclinada, já é muito mais complicado você conseguir dar um jeitinho, porque ela apoia em duas superfícies, na laje e na parede. Qual é a vantagem, pessoal, de você vender a instalação da moldura para um cliente que você, de repente, ele se interessa, ou você mesmo oferece pra ele? Qual é a vantagem? A vantagem, pessoal, é que você pode estar agregando mais valor a esse serviço que você vai fazer. Por exemplo, você cobrou lá R$ 3.000,00 pra fazer esse fogo. De repente, é uma casa lá que tem quarto, sala, cozinha, e você já vende moldura pra colocar nos ambientes. De repente, vai acrescentar aí mais R$ 600,00 ou até mesmo R$ 1.000,00 a mais lá na obra. E esse dinheiro já te ajuda, de repente, a pagar o teu ajudante. O teu ajudante já não sai da obra dos R$ 3.000,00. Já vai sair dessa colocação aí de moldura. Ou então já te ajuda, sei lá, a pagar um almoço, pagar uma gasolina. O importante é que você venda sempre mais para o mesmo cliente. Por quê? Porque aí você está conseguindo aumentar o seu lucro líquido dentro de uma obra e conseguindo vender para o mesmo cliente, que é uma vantagem muito grande, como eu sempre falo aqui no canal. Tá bom? Então, outra dica que eu quero deixar aqui pra você, pessoal, é que isso aqui dá uma boa margem de lucro, tá? Como o próprio gesso 3D também dá uma boa margem de lucro. A sanca, por exemplo, aqui no Rio, pra se instalar a mão de obra e material, está saindo em torno aí de R$ 20,00, R$ 25,00. O metro linear. Aí você olha bem, você paga um saco de gesso aí brincando aí de 5kg, que faz coisa pra caramba. Você vai pagar uns R$ 10,00 no saco de gesso de 5kg, gesso cola, porque isso é instalado com gesso cola. E você vai cobrar em torno aí de R$ 25,00, R$ 25,00 o metro linear. E o metro linear da sanca está saindo a R$ 3,50, em média, tá bom? Então dá uma margem aí, um retorno muito legal mesmo pra você que vender aí para o seu cliente. Além de dar um acabamento legal também no forro. Eu acho que fica bonitinho. Dependendo do ambiente, eu acho que fica bonitinho. Por último, pessoal, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, tá? Como é que vocês cortam 45 graus, tá? Lembrando que isso eu tô fazendo esse vídeo pra ajudar uma aluna aqui do curso. Eu sei que uma galera aí que me acompanha já tá careca de saber como é que você trabalha com esse tipo aqui de material. Mas eu queria lembrar você aí que já sabe que tem muita gente chegando no mercado. Tem muita gente que ainda não tem esse conhecimento. E esse vídeo aqui é pra quem não tem esse conhecimento, tá bom? Então eu vou lá dentro, lá, e vou mostrar como é que você pode fazer esse corte aqui. Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui um detalhe aqui, tá? Essa daqui é aquela que a gente falou, que ela pega assim, encostada na parede e colada lá no teto, né? Aqui, eu venho aqui, colei ela aqui, tá? Isso aqui é pra gente fazer os cortes de canto, tá, pessoal? Eu venho com essa outra aqui e vou encostar aqui. O que que vai acontecer? Ela não vai encostar lá, por quê? Porque aqui tem uma folga, né? Então, eu preciso cortar pra que ela possa chegar aqui no canto certinho aqui e as duas encostarem aqui, tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora? Pessoal, agora a gente precisa cortar, né? Pra que uma encoste aqui na outra. Não fique esse... Não fique essa coisa aqui, ó. Esse defasado aqui, né? Pra que eu encoste aqui na outra. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui com essa parte aqui do meio e marco aqui na parte de cima, tá? Alinhando ela lá por trás, tá? Eu vou vir aqui com o lápis aqui, ó. Vou marcar aqui. E vem com essa parte aqui de baixo aqui, ó. E marca aqui, ó. Tá? Pega aqui o esquadro, ó. Pronto. Tá ok. E aí eu vou serrar, tá? 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 E aí, ó. Vamos lá. E aí, agora, eu venho com essa parte aqui, encosto ela aqui. Está vendo? E o restante é fazer o acabamento com o gessinho, tá? Então, agora, eu consigo chegar lá e colar ela aqui uma na outra lá. Então, pessoal, eu ia colar, colaria essa daqui aqui, tá? E viria com essa daqui, ó. Encaixaria ela lá, ó. E aqui é o acabamentozinho com o gesso mesmo, quando você for colando, tá? Esse daí seria o modo de você fazer aqui o corte para esse cantinho aqui, tá bom? Show de bola. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que você faz o corte de 45 graus com a outra sanca que ela é inclinada, tá bom? O 45 graus aqui ficou perfeito, perfeito, tá? E aqui, agora, pessoal, qual seria o macete, tá? Deixa eu explicar aqui para vocês aqui, importante aqui também. É que vocês batam uma linha. Faz aquela marcação que eu fiz para fazer o corte de 45 graus e bate uma linha. Eu não consigo fazer o corte de 45 graus.